Boa tarde, como é que tá o teu preparo físico, você acha que hoje dá pra jogar quanto tempo? Ah, tá melhorando pouco a pouco, né? Até agora eu joguei poucos minutos ainda, nesses três jogos aí que eu entrei, somado todos os jogos dá 50 minutos, ou seja, praticamente é um tempo, é bem pouco ainda, né? Mas já comecei a adquirir um pouco de ritmo de jogo, melhorando também com a questão do treinamento, até conversei com o Marquinho semana passada e me coloquei à disposição pra jogar o máximo que eu puder, né? Não tem como eu prever um tempo que eu aguente jogar. Se ele optar, por exemplo, em começar comigo, eu vou jogar o primeiro tempo, no intervalo eu vou ver como tá a minha situação. Se eu aguentar voltar e jogar mais um tempo, eu volto e jogo. Se ele entender ainda que eu preciso ainda de mais alguns jogos entrando pra depois começar um jogo, também tá tranquilo. O importante é, no tempo que eu tiver, eu conseguir estar bem fisicamente pra render bem, mas nesses quase um mês que eu tô aqui, graças a Deus já tive uma melhora boa e agora pra melhorar o restante que falta é só realmente com jogo, né? Jogando, porque como se diz aí o ditado, treino é treino e jogo é jogo, né? É diferente. Bom, Thiago, levanta essa consideração, você preferiria entrar jogando? A gente faria mais diferença? Se fica muita responsabilidade é colocar o Thiago no segundo tempo ou só lá nos últimos 5 minutos? Eu tenho uma coisa comigo assim, ao longo de toda a minha carreira, graças a Deus, na maioria dos clubes que eu passei eu fui titular, foram poucos jogos que eu fiquei no banco, mas assim, quando eu ficava no banco eu tinha uma dificuldade de entrar no jogo, porque o jogo tá a mil por hora e você entra, você dá ali duas, três arrancadas, parece que as tuas pernas ficam muito pesadas, incha a perna, porque os jogadores já estão no ritmo de jogo, você tem que se aquecer pra entrar no mesmo ritmo, então é uma dificuldade maior realmente. E o jogador que entra na adrenalina, quando ele faz ali uma, duas, três jogadas, ele já sente aquele cansaço, mas não é cansaço, é... Ah, mas acabou de entrar, como já tá cansado? Não é esse cansaço, é o cansaço ali da fadiga mesmo, porque você entra num jogo a mil por hora, onde os jogadores já estão ali no ritmo de jogo e você tendo ainda que aquecer, mas assim, é... eu prefiro começar jogando, mas como eu falei, tem que começar com uma condição física boa, não adianta começar meia boca, vai, colocamos, vamos colocar assim, é... mas como eu falei, se o Marquinhos optar pra esse próximo jogo eu começar, eu vou estar à disposição, ou se ele optar pra eu ficar como opção ainda, esperar um pouco mais, pra mim também tá tranquilo, é como eu falei, o importante, é... nesse tempo que eu tiver de jogo, eu procurar evoluir, porque fisicamente hoje o futebol exige muito, né, então o jogador tem que estar bem fisicamente. Conversei com o Marquinhos e me coloquei à disposição, se precisar, pra começar o jogo, tô à disposição, mas quem decide isso é o treinador, né, o treinador que vai decidir, é... mas eu me coloquei à disposição, se precisar pra jogar, tô à disposição. Jair, você que casou recentemente e começou jogando agora, seria uma baita lua de mel aí, mas não como é, né? Ah, é uma oportunidade de jogar, se Deus quiser, fazer um gol e homenagear a esposa, né, é... é uma nova etapa da minha vida, né, que pela primeira vez casei, né, então... Na vida a gente sempre passa por experiências novas, né, e pra mim a partir de agora é uma experiência nova, né, casado, e com certeza acredito que isso também vai me ajudar bastante a melhorar em todos os aspectos, não só físico, como psicologicamente falando também, né, emocionalmente, enfim, num todo, né, é... sempre que acontecem coisas boas na vida de alguém, né, é um motivo pra motivar a pessoa, não só naquela área específica, né, mas em todas as outras áreas, né. Você falou em duas palavras, emocional e psicológicos. É... você é um dos jogadores mais experientes do Londrina, né, você falou que conversou com o Marquinhos Santos, que ele conversou com você e se colocou à disposição pra ser o centroavante, de repente, nessa partida. Você tem conversado com outros jogadores, até porque você já passou por isso, porque é uma situação que o Londrina tá vivendo agora, de perder duas partidas em casa, porque você é um jogador rodado, no bom sentido da palavra, com grande experiência. Você tem conversado com esses atletas mais jovens, né, e a gente observa, de repente, o Londrina oscilando muito no emocional. Ah, a gente conversa, né, um pouco, a gente comenta algumas situações de jogo, né, normal, como acontece sempre. É... e a gente sabe que em tudo na vida, a cabeça é o que manda em tudo, né, a cabeça manda no corpo todo, né, manda em todas as coisas. Se você tá com a cabeça boa, com o emocional bom, tudo aquilo que você fazer vai ser bem feito, vai dar certo, porque o psicológico e o emocional controla praticamente tudo, né. Então, a gente sabe o futebol como é que é. Quando você tá num momento bom, a tua cabeça parece que gira melhor, né. Quando você tá num momento ruim, parece que você erra um passe, já vem aquela, né, coisa ruim, parece que perde a confiança. Isso é normal em todos os clubes que passam por momentos difíceis, como o Londrina tá passando. Mas é nessas horas que a gente tem que tirar força lá do nosso interior pra superar, né. E a gente tem uma oportunidade agora, fora de casa, contra o São Bento, que, se eu não me engano, tá invicto ainda, né. Então, é uma oportunidade boa pra gente ir lá em Sorocaba, fazer um grande jogo. E, imagina, vencer em Sorocaba, depois jogar aqui contra um Sampaio Correia. A gente, embalando aí duas, três vitórias, todo esse cenário que a gente tá vivendo hoje já muda completamente, né. Então, a gente tem que ter o psicológico e o emocional equilibrado pra saber lidar com todas as situações. Quando for desfavorável, você tem que saber que você não é o pior do mundo. E quando for uma situação favorável, você também não tem que achar que você já é o Real Madrid ou o Barcelona. Então, tem que ter equilíbrio em tudo na vida, porque senão as coisas não acontecem.